Um apagão agora há pouco deixou pelo menos Campo Grande, Rio de Janeiro e São Paulo sem luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica, Aneel, ainda não informou os motivos. Segundo o operador nacional do sistema, disse que Itaipu parou de mandar energia, mas não conseguiu confirmar o número de estados que estão sem luz. Mais informações a qualquer momento e a cobertura completa no Jornal da Globo.